Fala aí moçada, beleza? Fala aí ralézeiros e ralézeiras do meu Brasil, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Léo e você tá aqui no meu e no seu blog Ralé e hoje é segunda-feira, dia 18 de julho e uma semana abençoada pra você. Tá começando mais uma edição do meu e do seu Ralé News. Bom galera, pra você que tava aí empolvoroso e falando Poxa Léo, caramba, será que eu vou aguentar esperar até o final de agosto pro Xbox One S chegar? Me parece que o Xbox One S teve o seu lançamento antecipado pela Microsoft mais precisamente pro dia 2 de agosto. E o Mike Wybarra soltou até uma nota no Twitter falando que esse lançamento seria antecipado. Ainda não há confirmação oficial pro Brasil, mas enfim, o Xbox One S vai ser antecipado. Então se você tem uma galera aí que tá indo pros Estados Unidos comprar ou algum amigo, você já pode conseguir comprar com uma data maior de antecedência. E detalhe, claro, chegando no Brasil, sendo possível chegar o Xbox One S nessa data no Brasil a gente vai poder comprar ele logo depois do dia 2 de agosto. Mas ainda não há nada confirmado. Eu vou ler a matéria na íntegra pra vocês que tá no site da Eurogamer. Ao contrário do que havia sido anunciado, o Xbox One S de 2 Teras não será lançado dia 31 de agosto em todos os territórios, de acordo com a Microsoft. Vai ser no dia 2 de agosto que alguns países vão receber esse novo e mais fino modelo. Até agora a Microsoft havia anunciado que teria no dia 31 de agosto o Xbox One S já disponível. Inicialmente, apenas o modelo de 2 Teras vai chegar nessa data, enquanto os modelos de 1 Teras e 500 Gigas chegariam numa data posterior. Ou seja, se você tá guardando uma grana pra comprar aí, galera, se prepara porque vai chegar o modelo mais caro primeiro. E de acordo com o site da Eurogamer, esse modelo de 2 Teras vai custar 399 Euros. Ou seja, mais caro ainda que o dólar. Então, galera, vamos aguardar se vai ser mesmo lançado no dia 2 de agosto no Brasil. E também o preço, né? Acredito eu que ele deve chegar, sinceramente, a uns R$2.600, falando baixo. Lembrando que esse modelo é o de 2 Terabytes, galera. Então, vocês podem aguardar algo em torno aí de R$2.600 a R$3.500, né? E a próxima notícia é pra quem curte música. Mais precisamente, pra galera que curte o Spotify e assina o Spotify. O aplicativo, de acordo com o site da GameVício, não tem planos pra chegar no Xbox One. Com a chegada do Windows Store no Xbox One no dia 2 de agosto, os aplicativos universais, o WP, né? Mais chamados assim, abrirão as portas pra que desenvolvedores lancem seus aplicativos no Windows barra Windows Store, Windows Mobile, né? E questionado por um fã se o Spotify chegaria pro Xbox One, o Spotify deu uma resposta. Não muito animadora. Por meio da sua assessoria de imprensa, respondeu que não tinha planos pra trazer pro Xbox One. E, claro, isso gerou muito desânimo pra galera do Xbox, né? Mas, enfim, galera, eu acho que tudo é questão de tempo mesmo. O Xbox é uma plataforma indiscutível em termos de entretenimento. E eu acredito que, no final das contas, eles vão acabar cedendo, galera. E pra finalizar esse ralé news de hoje, galera, o Kill Extinct Definitive Edition vai trazer o jogo completo pro Xbox One. E essa matéria tá na TechTudo e fala o seguinte, o Kill Extinct Definitive Edition irá trazer o aclamado jogo de luta em um pacote completo, com todos os personagens e estágios já lançados, além de uma série de conteúdos extras. A edição será lançada fisicamente e em formato digital pelo valor de 39 dólares, ou cerca de 130 reais. E, apesar do jogo estar disponível também pro Windows 10, a Definitive Edition será exclusiva no Xbox One. Ou seja, essa edição definitiva vai ser exclusiva no Xbox One. Desde o lançamento, né, que muita gente teve a oportunidade de baixar o Kill Extinct, foram adicionados vários lutadores no seu elenco, em um total de 26 personagens e 20 estágios que estão disponíveis aí, vão estar disponíveis pra você jogar. Então, se você tem uma grana e curte o Kill Extinct, já vai reservando aí a sua mesada pra comprar o jogo. Enfim, galera, espero que vocês tenham curtido esse Hallé News de hoje. Lembrando, se você não é inscrito no canal, se inscreve, já deixa o seu like e o seu favorito. Se você não me segue nas redes sociais, Twitter, Facebook, Snapchat e agora também Instagram, Blog Hallé, sem vocês não perdem nada, galera. Nada que eu lanço, principalmente quando vai lançar vídeo novo, ou quando vai ter live, enfim, vocês ficam ligadinhos sempre. E se você quiser se tornar um patrão do canal, doando qualquer valor e, claro, tendo acesso aí à lista VIP dos meus amigos, por exemplo, jogando comigo em gameplays online, na live, né, participando dos grupos, sendo um favorito meu, é só você entrar em www.patreon.com.br e clicar em become a Patreon e doar qualquer valor, galera. Lembrando que não só os patrões conseguem jogar comigo, as outras pessoas normais também, a diferença é que os patrões entram na lista VIP e tem vantagem pra jogar comigo, beleza? Então é isso, aquele abraço, fiquem com Deus e mais tarde tem mais vídeo, hein? Fui, valeu moçada! Fui, valeu moçada!